Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reinaugurando uma live que a gente fazia há muito tempo e que agora tem várias novidades. Em primeiro lugar, o Cinco Livros vai ser feito pelo James Martins, que está aqui do meu lado e por mim. E o James está fazendo exatamente e diretamente da livraria do Glauber, o novo nome do antigo Sebo Veláxias, no Cine Meta Glauber Rocha, lá na Praça Castro Alves. A gente vai conversar sobre cinco livros, mas a gente vai fazer alguns truques para aumentar essa quantidade. Então, sem mais, cinco livros no ar. Cinco livros com o Lúcio Agra e James Martins, transmitindo o James Martins da livraria do Glauber, eu aqui de Cachoeira, ele lá do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, Salvador, Bahia. E eu queria aproveitar para dizer que esse programa é do canal Arte Ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Qual é o primeiro livro da nossa série, James, que a gente vai indicar? Primeiro, Lúcio, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Agradecer, inclusive, já o convite para participar desta conversa em torno de livros, em torno de cinco livros, mas que acabam englobando todos os outros. O primeiro é um livro de viagem, cuja viagem é um livro, um livro que, de fato, encarna esta metáfora de que o livro é o conteúdo do livro e cada página do livro é o conteúdo do livro e cada linha de uma página e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página do livro. Porque o livro ensaia o livro. Todo livro é um livro de ensaio, de ensaios do livro. E comércio e reconércio. Comércio e aqui. Galáxias do mestre do grande Aronso. Galáxias de Aronso de Campos. Livro que a gente está mostrando aqui nas nossas edições luxuosas, que é a edição da Ex Libris. Se não me engano, essa edição é de 1989, alguma coisa assim. É bem antiga. Isso mesmo. Depois veio o CD. Isso não é um livro de viagens, que se baseava também nas galáxias, que vinham sendo feitas desde 1964, se não me engano, ou até antes. O Haroldo escreveu. Isso é uma obra de vida. O Haroldo escreveu durante bastante tempo e saiu primeiro nessa edição, mas vocês encontram em outras edições. A gente nem vai falar quantas edições tem, porque tem várias. Foi publicado praticamente no mundo todo. É a nossa primeira indicação. Galáxias do Haroldo de Campos. Essa edição é muito legal, porque ela tem os formantes, como ele chamou, os textos, em prosa poética, com pontuação, mas em prosa poética. Os textos são visíveis inteiros nas páginas. Nas outras edições também isso acontece. E é daqui, por último, a gente queria falar que é daqui que veio uma música que talvez você conheça, uma canção, doutada pelo Caetano Veloso, no disco Circulador. A canção justamente Circulador, que é tirada de um fragmento, de um formante do Galáxias, o Circulador de Fulô. Uma experiência nordestina do Haroldo, quando ele teve numa feira, no fim de festa-feira, no pino do sol a pino, ficava lá o carinha com birimbau de lata, tocando, mas aquela música popular não podia, não podia popular, porque se não afina, não tintina, não tarantina. Então, desse lugar é que vieram essas coisas aqui. Fala aí o segundo, James. Olha, o segundo. Para ficar em família e ainda nessa ligação com a música que você já puxou agora com o Galáxias, com o Circulador de Fulô, é música de invenção de Augusto de Campos, que é um introdutor, assim, de diversos nomes da música, especialmente do século XX, entre nós, né? Artistas, compositores. Tem um texto sobre os metáquicos, tem um texto sobre o João Gilberto, que inclusive vai aparecendo naquele caderninho de transformações de rosto, em que você mistura Anton Weber e João Gilberto. Diga mais, Jair. Eu gosto muito dessa tradução dos poemas do Pierrot e tenho um carinho especial pelos textos sobre Jacinto Chelsea, que desses artistas todos, da expansão do nosso arsenal sonoro, da nossa consciência em relação à música e ao som, essas experimentações e aventuras e invenções que marcaram uma parte do século XX. Desses todos, o que mais me toca, para usar uma palavra adequada, é esse italiano que eu só vim a conhecer antes mesmo de ouvir desses textos. Então, tem muito esse mérito, esse livro, de apresentar, de abrir o nosso cardápio. Os concretos são sempre acusados de fechar, de serem muito seletivos e de serem castradores, só se interessam por isso ou por aquilo, mas a verdade é que eles chegaram para ampliar o nosso horizonte e a nossa lista telefônica. Nós passamos a ter muito mais contatos depois deles. Os contatinhos aumentaram muito e uns que eu me considero muito devedor de Augusto a essa obra magnífica do Chelsea, que eu não conheceria se não fosse este livro. Eu concordo plenamente com você e eu estava outro dia dando aula para os meus alunos baianos falando sobre um cara que tem muita gente que não sabe e tem gente que deve saber e procurar saber. O Smetak é um dos comentados aqui, o nosso querido Smetak é um dos comentados aqui. Smetak para quem souber. Para quem souber, para quem sacar. É um disco para entendidos, como dizia Caetano Veloso no Araçá Azul. Agora, eu tenho aqui também, James, o segundo volume da música de invenção que aconteceu para mim e isso que aconteceu para você também. Porque, sendo um pouco mais velho que você, eu vi esses primeiros textos de Jacinto Chelsea foram publicados em jornais lá em São Paulo. Então, eu já tinha essa informação antes. Agora, nesses aqui, por exemplo, ele fala de alguns compositores que são extraordinários, como a Galina Ustovskaya. A Galina Ustovskaya, que é uma compositora russa. Aliás, nesse Música de Invenção 2 tem muitos comentários sobre compositoras e também um texto que eu considero maravilhoso e que o Augusto apresenta as suas preferências de cantoras. E aí, acreditem, pode começar lá na James Dopp, mas chega em outras cantoras como Lauren Hill, Erika Badu, Amy Winehouse, Tânia Leon, Pamela Zee, Victoria Jordanova, Joss Stone. Então, o Augusto... Eu sempre disse que ele era muito jovem, mesmo ele sendo um homem velho, porque ele está sempre antenado com as coisas mais recentes. E esse texto que está aqui, no Música de Invenção 2, é muito um texto sobre preferências musicais muito contemporâneas. Então, ninguém vai ficar só vendo coisas eruditas em relação à Música de Invenção 2. O terceiro livro é este primeiro caderno do aluno de poesia Osvaldo de Andrade, que eu trouxe nesta edição especial, porque, além de vir com um caderno à parte, com os artigos de Manuel da Costa Pinto e Augusto de Campos, Osvaldo Livro, Livro e a Infância do Mal Selvagem, de Manuel da Costa Pinto, esta edição da Companhia das Letras tem a vantagem de ser facsímile do caderno especial, do exemplar especial que Osvaldo presenteou à Tarsila. O livro saiu numa edição mais vulgar, mais comum, digamos assim, embora já em cores, ainda sem cores, com os títulos em vermelho, mas ele fez tirar um número especial, um exemplar especial, assim, grandão e tal, com o que presenteou a gloriosa Tarsila do Amaral, autora da capa. O desenho. O que talvez seja o mais realizado, assim, do nosso modernismo, né? Ousadia, concisão, todas as coisas do Osvaldo, humor, releitura da tradição, do cânone da história e tal. E uma vantagem, o lance visual está bem presente aqui, né? Nas ilustrações e tal, nos desenhos do autor, que muitas vezes ultrapassam a característica mera de ilustração e, de fato, se embrincam num poema, não tanto como num Bob Brown, por exemplo, mas significativamente mas significativamente completando a verve dos textos, que é uma característica que o nosso modernismo não teve muito, né? O nosso modernismo foi muito, assim, interessante e sacralizante, mas eles eram um pouco caretas em relação a coisas que já aconteciam no mundo. no campo da música havia uma coisa meio conservadora, careta ali na semana de 22. E mesmo a poesia apresentada era, às vezes, convencional, conservadora, experiências que já estavam rolando por aí. Tem dia mais para o discursivo, né? Exatamente. Mas aqui o Oswald, eu acho, que foi bem longe com este livro. E o lance da concisão é incrível, né? Tem esse poema, por exemplo, aqui, Adolescência. Aquele amor, nem me fale. Que é lindo, lírico, mas, ao mesmo tempo, muito eficaz e antecipando muita coisa que viria a rolar em nossa poesia. e, inclusive, este poema que é talvez o menor da língua, este amor, humor, com o desenho discutido do Oswald, o que representa, e parece que representa um canhão que está apontado para o céu. Isso. Eu vou contar uma coisa para vocês, confessar uma coisa para vocês, é que a gente... Eu não tinha o primeiro caderno do aluno de poesia, Oswald de Andrade, que o James tem, essa edição do Paximilar da Companhia das Letras. Então, eu trouxe algo que, na verdade, corrobora essa edição, que é o Mayakovsky, Poemas, com traduções do Augusto e Haroldo de Campos e Boris Schneiderman. Mais uma vez, daquelas coisas que, quando você tem contato com esses autores, você acaba descobrindo, eu descobri isso muito jovem, e teve uma importância muito grande para mim numa edição mais antiga que essa, que é, inclusive, reproduzida dentro do livro, na primeira edição, que era pela editora Tempo Brasileiro, a capa dos poemas do Mayakovsky era desse jeito aqui. Uma situação que é uma situação de um artista que também, coincidentemente com Oswald de Andrade, teve uma militância, teve uma atuação. E, no caso do Mayakovsky, também acontecem esses momentos visuais na poesia e esses momentos de poesia quase eslogan, a famosa Como é nanás, mastiga perdiz, teu dia está prestes por quem, que era já quase um eslogan para falar numa manifestação, um eslogan de esquerda. E, justamente, essa ideia da concisão também está presente no próprio Mayakovsky, quando, em um dos poemas que estão aqui, ele fala sobre a matemática e que ele só permite as palavras, a concisão e o número. Então, para o Mayakovsky, essa ideia estava muito presente. E o Oswald de Andrade, inclusive, cita por diversas vezes, e numa especificamente já nos textos mais dos anos 40, ele cita diretamente Mayakovsky, algumas vezes, nos textos dele sobre antropofagia e tal, algumas vezes ele cita o Mayakovsky. Então, e, claro, nas peças do Mayakovsky e nas peças do Oswald de Andrade se encontram semelhanças extraordinárias. Então, esse é um caminho que pode ser trilhado também. Então, a gente deu uma roubadinha aqui, a gente botou dois em um, o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade e o Mayakovsky Poema. A gente quer falar mais alguma coisa sobre o Mayakovsky? Eu quero, porque é o seguinte, eu tenho uma edição semelhante à sua, esta também, da perspectiva, mas aqui na livraria do Glaube eles têm agora disponível a nova edição da mesma perspectiva. Capa dura. Ampliada, capa dura, com a lombada aqui em vermelho e corrigida esta imprecisão gráfica, porque aqui é laranja, uma gráfica parece laranja, os vermelhos que o Augusto colocou no anel de Lilia Brick também, nesta nova edição não, os vermelhos são vermelhos e aí tem uma, faz-se justiça à beleza gráfica, visual da poesia, inclusive com a semelhança com o livro do Oswald, certamente, comentário de Augusto aproximando as obras dele que é sempre tão pespicaz para essas coisas. É isso. Então, a gente achou que, na verdade, podia criar essa irmandade de um russo e um brasileiro, essa irmandade russo-brasileira, até porque o outro autor do livro, que é Boris Schneiderman, era um russo tornado brasileiro. É isso, é um desses livros formadores também. Vamos para o próximo, James? E aí, no próximo, eu sugiro, posso sugerir agora? Com a vontade. O quarto livro, eu vou sugerir o Poesia do Ezra Pound. O que o James vai mostrar aí, além desse que estou mostrando também, ele tem outro que não está comigo aqui agora, que é a maravilhosa, gigantesca, sensacional tradução do Zé Lino Grunewaldi, do saudoso Zé Lino Grunewaldi para o livro, para os poemas, para os cantos de Ezra Pound. Mas esse livro que está aqui, ele veio antes dessa tradução do Zé Lino, inclusive com traduções também do Zé Lino, e do Mário Faustino, que morreu muito cedo e que era um grande Pound maníaco e que foi, provavelmente, um dos primeiros a divulgar isso num livro chamado Poesia e Experiência. O livro já é a coletânea posterior dos textos que ele fazia em jornal chamados Poesia e Experiência. Então, nessa edição aqui, você tem Mário Faustino, Zé Lino Grunewaldi, Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari traduzindo várias passagens do Ezra Pound Poesia. Essa edição, que é a edição da UCITEC junto com a editora da UNB, é uma edição que também contém a reprodução da capa da primeira edição, porque quando os campos ainda, lá nos fins dos anos 50, acho que nos anos 60, eles fizeram uma primeira edição pelo Instituto Nacional do Livro, que tem reproduzido aqui em algum lugar, não vou achar, essa capa. Aliás, essa edição, James, tem algumas imagens que são muito impressionantes, como a máscara, a cara do Ezra Pound quando foi liberado do hospício em que ele foi colocado por ser considerado louco, e ele pagou em dobro, em triplo, todos os seus erros, porque o Ezra Pound tem... É bom já contar essa história para que não pairem dúvidas, o Ezra Pound se meteu numa aventura da época de ficar defendendo posições fascistas, lembrando que fascismo era uma novidade na época, e ele depois fez um mea culpa dessa militância fascista dele, que de resto nem foi entendida, porque o pessoal aos fascistas italianos quando ele ficava fazendo as transmissões radiofônicas, eles diziam que esse cara deve ser traidor, esse cara aí está passando informação para os americanos, eles não conseguiram entender, depois os americanos prenderam, guardaram ele numa gaiola, como as gaiolas de Guantanamo, e depois puseram ele num hospício, e aí foram a luta dos amigos para tirar o velho do hospício, e durante a vida toda escreveu os seus cantos que estão aí nessa monumental tradição do meu saudoso amigo Zé Lino Grunewald, que é uma maravilha. Pois é, aqui os cantos completos do grande Zé Lino, a editora Nova Fronteira, por acaso, agora já não sei mais em que canto é que está, mas eu abri aqui por acaso, pouco antes do início dessa nossa conversa, e o canto começava falando uma coisa divertente, disse o grande chefe, que é narrando o episódio em que o Pound leu um dos cantos para o Benito Mussolini, que fez esse comentário. Era uma besta quadrada e nunca ia entender coisíssima nenhuma. Mas isso é divertente. Ele era jornalista, é normal de jornalista ser bem besta. Pois é, mas eu diria que nem a essa altura nem o que restasse de resquícios jornalísticos no Iudut salvariam os comentários dele, que ele já tinha se tornado a vaca sagrada. Não, estou brincando, é claro. Era outra história já. Mas é isso, é um mérito brasileiro termos essa tradução completa. Legal você falar isso, porque nem todos os países do mundo contam com uma tradução completa dos cantos, assim como a gente tem muito poucos países no mundo que têm traduções como a gente tem no Brasil. E aí, para lembrar novamente o Boris Schneiderman, de toda a literatura russa, inclusive Dastayevsky, que tem praticamente todo traduzido no Brasil pelo Boris e pelo Paulo Bezerra. E outras... Nós temos talvez mais traduções do Ulisses. Se você quiser puxar o próximo... Não, acho que a gente podia passar mesmo para o para o Poesia, Pois é, Poesia, que é o livro do Décio, que reúne basicamente a sua obra poética completa, obra que inclui cartaz e que virou um poema, ou que é um poema e virou um cartaz, que já tem essa nota que não tem mais no meu, arrancaram aqui do meu. Ah, não? Cristo é a solução. Não, nem isso que não, mas eu tenho um, eu esqueci de trazer, eu tenho a primeira edição, aquela primeira edição de Duas Cidades, e ali está a completa. Eu também tinha essa edição. Eu tinha essa edição também. Agora, essa edição é muito legal porque ela tem, inclusive, os poemas cinemáticos, né, do Desce, como o Life, por exemplo, que era no formato de caderninho. Você sabe que eu tive a sorte de ver isso no formato de caderninho, mesmo menor, quando, na edição original, Beba Coca-Cola que você mostrou, fica bem ao lado do Life, que é um dos, não é tão conhecido, mas é, eu acho ainda melhor, assim, é um dos poemas mais certeiros, mais na veia, para usar uma expressão que o próprio Augusto usa para se referir a este poema, assim, pegou na veia. Esse Life é uma obra-prima mesmo, um dos poemas do século. Sem dúvida. Tem umas curiosidades também, o Desce deixou algumas coisas de fora que ele colocou em outros lugares, mas incluiu, por exemplo, uma série de poemas que ele fez com o calendário da Filipe. Então, entram umas coisas assim, e eu adoro esses poemas, porque são poemas em que ele fala sobre tecer, sobre texto, tecido, que é uma coisa que nos textos ensaísticos dele também diversas vezes ele volta a essa ideia de texto como tecido e tal. Além dos vários poemas ideogramáticos que ele fez sobre a América Latina, enfim, os poemas... É a América Libertada. Bom, e, James, o que mais a gente poderia falar sobre essa maravilha que é o livro do Desce Fiatari, Poesia, Poesia, Poesia? Olha, na verdade, tem muito a se falar, mas um traço que eu acho incrível ou, pelo menos, assim, enigmático do livro é que, nesta reunião da sua poesia completa, digamos assim, Desce botou muitas obras de tradução, não é? Sim. traduzidos que não, claro, que não são poemas dele e que ele incluiu na obra dele, assim, encarando mesmo, assim, o exercício de tradução como uma criação, não é? De Bachor, a Emily Dickinson, Valéry ou Shakespeare, a Billon... Para ficar no caminho, para ficar no caminho que é o meio do caminho entre essas duas coisas, a homenagem dele ao Mayakovsky, que é quase uma tradução, não é? É. Porque é um soviet, o soviet sol, soviet para Mayakovsky. São, como dizia o Pessoa, na falta de pessoas convivíveis, que mal há em você ter amigos entre os poetas do passado, costumava falar isso, ele que era um casburro, não é? Eu acho isso que você falou muito importante, inclusive também porque ele homenageia os traduzidos através das suas próprias traduções intersemióticas, não é? uma alarmagem, por exemplo, ou seja, não se trata só de criar, mas também de transformar a partir da criação dos outros, o que é bem paundiano também, então fica, acho que isso que você está falando é bem interessante. E, por último, para falar de interessante, na poesia interessa o que não é poesia, na arte interessa o que não é arte, no concretismo interessa o que não é concretismo, e assim por diante o poema interessa ele aqui que eu tinha até marcado para a gente ver. Massa, James, muito obrigado, a gente vai continuar indicando cinco livros, a gente vai continuar insistindo com vocês para mais cinco livros no mês que vem, a gente já está selecionando, mês que vem a gente volta com mais cinco livros aqui pelo canal Arte ao Vivo. Grande abraço, grande abraço, James, então abraço para essa cidade linda que está aniversariando. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Lúcio. Valeu. Um abraço.